Você prometeu Você prometeu, agora tem que dar um beijo bem gostoso pra me saborear Não sou exigente, só quero teu beijinho pra me sair lembrando de você pelo caminho Não sou exigente, só quero teu beijinho pra me sair lembrando de você pelo caminho Você prometeu, agora tem que dar um beijo bem gostoso pra me saborear Você prometeu, agora tem que dar um beijo bem gostoso pra me saborear Eu não vou sair sem levar o que é meu Eu quero aquele beijo que você me prometeu Eu não vou sair sem levar o que é meu Eu quero aquele beijo que você me prometeu Você prometeu, agora tem que dar Um beijo bem gostoso pra me saborear Você prometeu, agora tem que dar Um beijo bem gostoso pra me saborear Não sou exigente, só quero teu beijinho Pra mim sair lembrando de você pelo caminho Não sou exigente, só quero teu beijinho Pra mim sair lembrando de você pelo caminho Você prometeu, agora tem que dar Um beijo bem gostoso pra me saborear Você prometeu, agora tem que dar Um beijo bem gostoso pra me saborear Você prometeu, agora tem que dar Um beijo, bem gostoso